Olá gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Sejam muito bem-vindos, gente, a mais um vídeo aqui do canal. E hoje, gente, é o mês de ensaio de Davi. Exatamente hoje, dia 14. Ele tá fazendo 7 meses, gente. Nossa, tá passando tão rápido. Aí, como sempre, né? Como nos últimos meses eu fiz, vou gravar pra vocês, né? Que vocês gostaram bastante dos outros vídeos. Então, sempre vou gravando pra vocês os meses de ensaio, né? E hoje, gente, vou mostrando pra vocês o que eu vou fazer nos preparativos. Vou fazer mini churros agora. Então, vou mostrar pra vocês, né? Porque o tema do mês de ensaio desse mês é do Chaves. Aí eu decidi fazer mini churros, que tem tudo a ver com o desenho, né? E é isso. E se você gosta, gente, desse tipo de vídeo, não esquece de deixar bastante like aí pra gente, tá bom? Se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho de notificações pra nunca perder quando estiver de novo. Também nos sigam lá no Instagram, tá bom, gente? Que eu sempre deixo fixado aqui nos topos dos comentários. Estamos com 25 mil inscritos, gente. Então, você que não é inscrito, por favor, se inscreva e compartilha aí com as pessoas que vocês acham, que também vão gostar da gente. Ignora a minha voz, gente. É porque eu estou gripadíssima. Ah, então, é... Vou ficar sempre fungando assim e com a voz assim, gente. Peguei uma gripe esse final de semana. Exatamente. Começou na sexta... Hoje é sábado. Começou na quinta-feira, minha garganta ruim. Aí, ontem, sexta, começou a gripe. Resfriado, na verdade, né, gente? A gente fala gripe, mas é resfriado. Porque gripe já é uma coisa maior, né? Já dá a febre e tudo. Davi tá dormindo, gente. Então, depois eu mostrei pra vocês. Ele tá tendo o coxinho dele ali na cama, tá vendo? E eu vou mostrar aqui as coisas que eu já separei tudo pra fazer o churro. Aí eu vou mostrar tudinho pra vocês. Aqui, gente, a gente vai fazer mini churros. Peguei a receita na internet, né? Aí aqui tem a massa, o trigo, né? Aqui tem canela, sal, porque eu uso uma pitadinha de sal. Doce de leite, gente. O recheio vai ser de doce de leite. Eu acho que vai ficar uma delícia, hein? Aqui tem açúcar, manteiga e água. Aí eu vou fazendo e vou mostrando pra vocês. E pra fazer o churros, eu vou usar esse negocinho aqui, ó. Que é próprio pra fazer churros, né? E esse daqui, o bico pra rechear, ó. Tá vendo? Esse é pro recheio e esse é pra colocar a massa aqui dentro. Aí vai sair no churros. Que é mais fácil, né, gente? Eu peguei emprestado com a Isadora. É a prima do meu esposo. É a que vem tudo certinho. Aí eu vou fazendo a massa e vou mostrando pra vocês, gente. Então ele já colocou aqui, ó, três xícaras. Aí liga pra aquecer. Pra depois colocar as outras coisas. Bom, gente, aí a água já aqueceu, tá vendo? Aí agora ele vai colocar seis colheres de margarina e seis de açúcar. Bom, gente, aí na receita tá falando que quando estiver se desprendendo da panela, tira do fogo e acrescenta três ovos. Só que como a gente tá fazendo mais receita, aí a gente vai acrescentar nove ovos. Aí eu já botei aqui, gente, nesse negocinho, ó. Aí já sai com furinho, tá vendo? Também tem o outro molde, gente. Que aí é só aqueles mini churros sem recheio por fora, por dentro, né? Mas como a gente vai fazer com recheio, aí é esse bico aqui. Eu comprei um desse, gente, da revista já, né? Porque às vezes é bom fazer uns churrosinhos em casa. Vendo na revista da Avon. Eu comprei, a cunhada do meu esposo vende, né? Aí o óleo aqui, gente, ó. Já coloquei pra esquentar, né? Bom, gente, já tá fritando ali, ó. Só não tá saindo muito bonito, gente, né? Primeiro vem o que a gente tá fazendo. Tá saindo meio troncho, deformado. Bom, gente, ó. Já tá tudo em os churros. Agora meu esposo colocou aqui o doce de leite, né? No tubinho, pra poder rechear todos. Já coloquei as bisnaguinhas aqui, gente, pra fazer os mini sanduíches de presunto, né? Aí eu vou mostrando pra vocês, tá? Vou colocar o celular aqui pra gravar. O arco já está prontinho, gente. Mostrei aí um pouquinho pra vocês, né? Não deu pra mostrar muito, gente, porque tem que gravar aqui e lá na cozinha. É por isso que eu gravei um pouquinho de cada, né? Aí meu esposo só vai pregar ali nos pregos, que já fica na parede, né? Depois eu mostro pra vocês, gente, as comidinhas já estão prontas, né? O sanduíche de presunto e os churros. Aí depois eu mostro direitinho pra vocês, tá bom? Aqui tá prontinho, ó. Vou gravar rapidinho, gente, porque os vizinhos aqui da frente, né? O pessoal que mora aqui na frente, tá com o som ligado. De novo, né? Sempre, todo sábado. Aí ali colocou o Chaves, que a gente mandou imprimir. Davi e Miguel, sete meses. Colocamos o arco desconstruído aqui e a mesa. Bom, gente, aproveitar que o vizinho desligou o som e mostrar direito pra vocês, ó. Eu já mostrei aqui a decoração, a mesa. E aqui, gente, a gente vai colocar aqueles lanchinhos lá. Aqui o bolo, gente, que a dinda do Davi encomendou, né? Como sempre. Olha que lindo, gente. Amei esse iteminha, né? Super fofo. E aqui o churro, gente, que a gente fez, ó. Aí meu esposo vai colocar naquela coisinha ali pra decorar, né? E aí? I like the way you look at me. How about we just go with the flow? Now you know I feel it, too. What? I don't think this could be something that becomes a thing. Maybe just for tonight, then I'll be over you. Tchau, tchau Voltamos aqui pra finalizar o vídeo Pra vocês, devem estar com o cabelo todo bagunçadinho Porque ele acabou de acordar, né? Vocês viram aí o vlog do Mesessário dele, né? Tô ofegante, gente Eu sempre tô ofegante, é porque devem estar pesada Ficar andando pra lá e pra cá com ele E falando rápido Aí, gente O vídeo ficou bem curtinho, né? Vocês viram, porque A maior parte do vídeo foi acelerada Porque, como eu falei pra vocês O vizinho aqui tava escutando música Aí não tinha como eu falar Ficar explicando pra vocês O que tava fazendo Com o vizinho tocando no fundo, né? Aí eu deixei a maior parte acelerada Tinha muita, muita parte acelerada, gente Que eu até tirei algumas partes, né? Excluí Senão ia ficar chato só o vídeo acelerado Tinha muito, gente Acho que uns 10 minutos só de vídeo acelerado Aí eu decidi excluir a maior parte Porque senão ia ficar bem chato só Só aquele acelerado acelerado Aí por isso que ficou meio curtinho, né, gente? Mas eu espero que vocês tenham gostado Espero que vocês entendam, né? O porquê do vídeo tá mais acelerado É do... Por causa do som, né? Senão ia dar direitos autoral no vídeo Né, filho? Aí eu... A maior parte eu tive que apagar Porque senão ia ficar bem chatinho o vídeo Só a parte acelerada Meu óculos tá refletindo, né, gente? E é isso Deixem aqui, gente Nos comentários sugestões de vídeos Né, Davi? Pra gente gravar Vocês estão me perguntando muito Quando eu vou gravar o Papo Calcinha, né, gente? Eu vou gravar É porque Esse dia eu tava gravando aí pra vocês Vídeos de rotina do dia Rotina da noite Do mês versário E é acabado do mês Que também vai sair no canal Eu tava só Gravando esses vídeos E editando esses vídeos Aí quando eu terminar de editar esse Que ainda faltou um pra editar Que eu gravei Que foi acabado do mês Aí eu gravo pra vocês o Papo Calcinha Gente, que já tem bastante perguntas Não se preocupem Com certeza eu vou gravar Deixar aqui, gente Nos comentários Sugestões de vídeos, né Que eu gosto muito de Ler os comentários E eu vou anotando Os vídeos que vocês sugerem Que eu gosto de gravar aquilo Que vocês gostam de ver, né, gente? Estamos Vamos arrumar 25 mil inscritos Aqui no YouTube Já já a gente chega Se Deus quiser Já já a gente bate essa meta Então se você não é inscrito Que tem muita gente aí Que nos assiste e não é inscrito Por favor, se inscrevam E ativem o sininho de notificações Nos sigam também lá no Instagram Que tem muita gente reclamando Que o YouTube não tá Notificando dos meus vídeos, né? Então aproveita, gente E me sigam lá no Instagram Que sempre que eu posto vídeo novo Eu vou lá avisar pra vocês Né, filho? Né, amor? Manda um beijo pra suas titias Fala um beijo Minhas titias Eu agora tô bem grandão, gente Sim, saiu dois dentinhos nele, gente Mas não vai dar pra vocês verem Que ele é rindo Deixar ver o dente Vamos ver, gente Acho que todo bebê é assim, né? Estão saindo dois dentinhos Já apontou, gente Eu postei até lá no Instagram Uma fotinha que eu consegui tirar Não sei que milagre Mas eu consegui tirar aí Postei lá no Instagram Pra vocês verem Lá nos stories, né? Os dois dentinhos Esses dois dentinhos de baixo Que já tá saindo E ele já tá começando A morder meu peito Viu, minha gente? Comenta aí se a criança de vocês Também morde o peito de vocês E dói, né? Logo dói de uma vez Ele ficou super chatinho, gente Aí eu tô usando a camomilina C Vocês perguntam, né? O que é que eu uso Pro dente do Davi Eu vou pegar aqui Pra mostrar pra vocês, tá? Aqui, gente, ó Eu uso esse remedinho aqui Na gengivinha do Davi Camomilina C O neném de dente parei, gente Só usei aquele lá, né? Já expliquei pra vocês Em uns vídeos aí O porquê Que eu parei Né, filho? Aí eu uso a camomilina C E é ótima, gente Tem um comprimidinho assim Aí abre Tira o pozinho E enfrega na gengivinha dele Né, amor? É E é ótimo, gente Tá salvando muito Porque ele tá super chatinho O que foi? Ficou chatado Porque eu criei o papel dele, gente Se não ele ia comer papelão Começa a derreter, né? Não Aí ele tava comendo bem pouco, gente Comia mais macarrãozinho Coisinha molinha, sabe? Deu uma dó do bichinho Porque ele é de comer bastante E esses dias eu não tava comendo Até mamãe ele deu uma diminuída, gente Mas eu li que é normal, né? Quando tá nascendo os dentinhos Né, filho? Manda um beijo pras suas titias Pros seus titios Fala pra eles se inscreverem no canal É isso, minha gente Né? Um beijo No coração de cada um de vocês Fiquem com Deus E tchau, tchau 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 Tchau